Esse vídeo é pras confeiteiras, pra aquelas confeiteiras que só fazem bolo pra sua família. Você faz bolo só pra sua família? E pros amigos? Esse vídeo é pra você. Fica aqui, que eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Você tem vontade de começar a vender bolos, mas não sabe como começar? Tem alguma coisa que te impede, que te segura? Qual o medo que você tem? Por que você não começou a vender bolo ainda? Você conta aqui pra mim? Bem, eu não vou te julgar. Eu vou te dizer o que que eu passei e como que eu virei a chave pra poder chegar no ponto onde eu estou hoje. Tá? Eu também já tive esse medo. Não é só você. Então por isso que eu resolvi estar trazendo esse vídeo pra você. Se você é a confeiteira da sua família, dos seus amigos, você faz bolo maravilhoso já, mas você não tem coragem de cobrar por eles, ou muito difícil você vender um bolo aqui, outro ali, com muito medo, com muita insegurança, esse vídeo é pra você. Fica aqui. Se você não me conhece ainda, meu nome é Maria da Guia e minha especialidade são bolos de festa padronizados e também alfajores gourmet argentino. Eu desenvolvi uma técnica pra poder fazer bolos desde um aro 15 até um aro maior, 35, com a mesma qualidade, com a mesma massa, com recheio sempre na medida certa. Imagina você ter seu jogo de assadeira quadrado, redondo ou retangular profissional. E você saber trabalhar com todas as suas assadeiras, sabendo quantidade de massa e de recheio, rendimento em fatias, peso aproximado e tudo. Você imagina que sonho? Você imagina quantos mil passos você ia andar se você soubesse? Se você não sabe, quer saber, você é uma confeiteira experiente ou iniciante, e você precisa ter isso tudo já prontinho pra você. Sem precisar você jogar em computador, em planilha, nada disso. Já vai pronto pra você em um ebook, tá? E esse conteúdo faz parte de um curso, ou só dos ebooks se você preferir, mas os ebooks são todos fracionados, pra que você possa escolher aquilo que você mais precisa, tá bom? Então temos o curso completo com aproximadamente 100 videoaulas e mais esse ebook completo com tudo pra vocês. Se quiser só uma parte fracionado, também a gente tem algumas coisas prontas pra vocês que vale muito a pena, pra eu poder te ajudar a sair desse medo, dessa zona aí, desse limbo, onde você parou e você não consegue sair sozinha. Então vamos lá? Vou te contar como foi que eu fiz pra poder sair e chegar até aqui. Mas olha, não vou te enganar. Aconteceu muita coisa comigo no meio do caminho. Gente, não foi nada fácil tá conseguindo padronizar isso aqui. Tá? Foram 5 anos de testes, erros e acertos. No meio do caminho eu perdi alguns clientes por conta dos erros que eu cometi. Mas eu faria tudo de novo com toda a segurança. Por quê, gente? Quando a gente descobre um modo certo de trabalhar, você era capaz de passar por todos os sufocos de novo que você passou, só pra poder chegar naquele objetivo. Imagina o cientista que criou uma vacina eficaz pra, sei lá, pra uma doença de pele que não tinha cura há 200 anos atrás. Você acha que se ele não tivesse continuado insistindo, ele teria conseguido, né? Chegar a um resultado bom e salvar a vida de tantas pessoas? O cara que inventou a lâmpada, se ele tivesse parado... Então, é só... Quantas vezes ele tentou pra poder chegar no resultado da lâmpada e hoje a gente ter lâmpada, internet e tudo mais? Não é verdade? Então todos tentaram muito. Então o medo, ele existe. Os erros, eles acontecem. Mas isso não pode te parar, tá? Então se você é confeiteira só da sua família e dos seus amigos por falta de coragem, porque você pensa como eu, eles não vão pagar. Eles comem porque é de graça. Fala pra mim, conta aqui pra mim, se você não pensa isso. De graça é uma delícia. Na hora que eu resolver cobrar, eles vão sair todos fora. Você pensa ou não pensa isso? Ah, eles não vão poder pagar. Bolo é caro. Tadinhos. Você pensa isso? Eu já pensei. Eu já pensei. Quais coisas mais que você pensa? Ah, eu não vou saber atender os clientes. Ah, eu não tenho paciência. Não, você não tem conhecimento. Ah, tá muito bom desse jeito. Eu já sei fazer o da família, dos amigos. Tá muito bom desse jeito. Será que um dinheirinho a mais na sua conta não ia fazer diferença? E aí, me conta. Conta aqui pra mim, eu quero saber. Como foi que eu saí da confeiteira da família para a confeiteira profissional e hoje professora de confeitaria? Sem medo, eu garanto pra vocês que eu não fui. Gente, o medo é algo que a gente tem que aprender a controlar a nossa vida inteira. Pra eu hoje abrir um vídeo, chegar aqui e falar pra vocês, eu tive que vencer esse medo. Eu não nasci assim. Eu tinha pavor, eu ficava nervosa. Hoje eu faço com naturalidade. Eu penso que eu tô conversando com uma amiga minha aí do outro lado, com um amigo que tá do outro lado. Muito obrigada por abrir sua casa pra mim. Por abrir as portas pra que eu entre, pra gente bater um papo, tomar um café. Você toma um café daí, eu tomo um café daqui. Então, mas nunca foi fácil. No início não foi. Então, para de achar que pro outro é fácil. Não foi. Ele só aprendeu a administrar o medo. O que me fez vencer o medo, em primeiro lugar, a porta, filho. O que me fez vencer o medo, em primeiro lugar, foi a necessidade. A necessidade de uma renda extra. Tá? Em segundo lugar, foi quando eu vi quanto caro estava sendo todos os bolos que eu estava fazendo. Normalmente, quando eu ia fazer compras, eu já comprava coisas pra casa. Nas compras geral, eu já comprava produtos pra fazer bolo. Até que um dia eu precisei fazer um bolo e eu não tinha todos os ingredientes em casa. Eu precisei comprar esses ingredientes. Todos eles. Não sei se estava final de mês, eu não tinha feito compra ainda, eu não sei. Então, como já estava tudo comprado ali, eu simplesmente tirava do armário e fazia. E não levava em consideração todos os produtos que eu utilizava. E quanto caro que saía. Eu nunca tinha parado pra fazer as contas. Quando eu saí de casa pra fazer as compras, só pra fazer o bolo, foi que eu vi o quanto de dinheiro que eu estava gastando, saindo só do meu bolso, com duas crianças pequenas pra criar. Meu marido trabalhando que nem bicho. E que um dinheirinho a mais na minha conta iria sim fazer muita diferença. Foi a primeira vez que caiu a ficha. Falei, gente, como fica caro? Quantos leites condensados que eu comprei? Leite condensado, creme de leite, fermento, chocolate pra fazer o recheio, coco, sei lá o que foi. Eu não me lembro o recheio que eu fiz. Tem muitos anos já isso que aconteceu. Falei, como que isso fica caro, gente? Como é que eu tô fazendo isso sozinha? Então eu comecei, aí eu dei um próximo passo. Quando alguém, por exemplo, eu já fazia os bolos dos amigos, da igreja, da família, de todo mundo eu fazia. E era sempre de graça, saía tudo do meu bolso. Aí qual foi o primeiro passo quando eu me dei conta que ficava caro? O primeiro passo foi pedir os ingredientes. Mas não os ingredientes, o dinheiro correspondente. Porque os ingredientes a galera não sabe comprar. Vai lá no supermercado, vai comprar o mais barato e você vai ter a maior dificuldade pra dar ponto no brigadeiro, enfim, pra fazer as coisas com produto de péssima qualidade. Porque a galera não sabe comprar. Ah, fermento é fermento, é tudo igual. Leite condensado é tudo igual. Não é tudo igual. Tá? Não é tudo igual. Então eu comecei a pedir os ingredientes. Já foi um choque. Teve gente que me criticou. Eu não tava nem aí. Eu estava andando e andando pra quem estava me criticando. Entenda uma coisa. Quem te critica, não coloca comida na sua mesa. Então o primeiro passo. Eu comecei a pedir o valor correspondente aos ingredientes. Não considerava gás, não considerava luz. Nada disso que eu ia gastar. Mas pra quem dava tudo de graça, já era um avanço, não é verdade? O segundo passo foi a necessidade e os comentários que eu juntei, que eu já tava ouvindo há algum tempo. A necessidade, gente. A dor é quem ensina a gente a dar a luz. E a questão das pessoas. Aí começou a vir na minha cabeça as minhas amigas dizendo. Não tem nenhum bolo como o teu. Nossa, que bolo é esse? Que bolo gostoso. A gente não encontra um bolo desse pra comprar. Eu tenho uma amiga minha, né? Que é minha comadre também. Fala, você tá perdendo dinheiro. Você é louca? Tá perdendo dinheiro, Maria? Você é muito boa com isso. Por que você não faz pra vender? E eu, ah, saia pela tangente. Você faz isso também? Ou não faz? Conta pra mim aqui. Ou é só eu que fiz isso? Mas quando a necessidade bateu na porta, eu precisei arregaçar as mangas e pensei. Eu preciso trabalhar. Eu tenho dois filhos pequenos. Eu não quero deixar meus filhos em casa. Não quero deixar meus filhos ao cuidado dos outros pra poder ir trabalhar. Eu não tenho mais mãe. Minha mãe morreu. Eu tinha sete anos de idade, gente. Minha mãe morreu com câncer de mama. Então, o que que eu ia fazer? Falei, o que que eu sei fazer? Ah, eu sei fazer bolo. Bolo eu já faço. Faço pra aniversário dos meus filhos. Eu sei fazer pra todo mundo. Mas mesmo assim, o medo me paralisava tanto. Tanto. Que eu conversando com a minha irmã, ela disse assim. Começa a fazer bolo de pote que eu levo pro trabalho pra vender. Eu, muito insegura, comecei a fazer os bolos de pote. E pra minha surpresa, tudo que eu fiz num dia vendeu. Tudo que eu fiz no outro dia vendeu. E ela começou a vender. E eu tirei, eu tirava facilmente mais de um salário mínimo por mês. O que já me ajudava muito. Conta pra mim, também aqui. Um salário mínimo hoje, na sua conta, por mês. Iria te ajudar? Gente, tem muita gente que quer ganhar dois, três, cinco, dez mil. Eu também quero. Só que nem sempre é possível. Se você tem zero, você ganha um. Qual é melhor? Zero ou um? Um é melhor que zero. Então, se eu não tô fazendo nada, eu tô em casa cuidando dos meus filhos. Eu ganhando um salário mínimo, ou dois mil reais por mês, não ajuda no orçamento de casa? Eu cuidando dos meus filhos, cuidando das minhas coisas. Não dá? Ajuda? Então, eu comecei com bolo de pote. Mas aí, a pessoa que compra o bolo de pote, começa a pedir o bolo de festa. Eu lembro até hoje do primeiro bolo de festa que eu fiz. Vocês acham que foi bacana? Foi nada, gente. O bolo ficou maravilhoso. A massa, o recheio ficou maravilhoso. Porque eu sempre me empenhei muito em tudo que eu ia fazer. Mas a decoração era pra ser pink e preta. Já contei isso muitas vezes aqui. Saiu cinza e rosa, claro. Por quê? Porque eu não sabia comprar os ingredientes corretos pra estar fazendo. Eu já tinha feito curso de bolo, mas aquela aula pra mim não adiantou de nada. Eu não tinha acesso à internet do jeito que eu tenho hoje. Eu não tinha um telefone com internet. Eu não tinha. Já tinha internet, mas eu não tinha telefone com internet. Nem fazia questão. Nunca gostei de redes sociais. E olha onde é que eu sou hoje. Eu nunca gostei de redes sociais. Pra mim, rede social, eu nem tinha. Eu nem tinha rede social. Quando eu precisava falar com os parentes de longe, eu falava pela rede social do meu esposo. Orkut, do meu esposo, na época do Orkut. Te lembra? Quem é mais velho aí? Facebook do meu esposo. Eu só fiz as minhas redes sociais pra venda dos meus bolos muito posteriormente. Muito posteriormente que eu fiz. E o canal aqui do YouTube, eu fiz pra poder ajudar você. Você aí mesmo que tá me vendo e tá assistindo esse vídeo. Quanto é teu interesse, porque você tá passando por isso também que eu passei. Certo? Então é preciso que a gente sofra as dores pra gente mudar a nossa vida. Essas atitudes. E as dores que eu senti, a falta de grana, cortaram benefício do meu esposo. A reserva que a gente tinha tava indo embora. E a gente tava ficando zerado. Duas crianças pequenas. Sem ter condição de viajar, sem ter condição de fazer nada. A confeitaria me trouxe, me abriu o mundo. E não é porque eu tô rica. É porque se hoje eu tenho o nosso carro, é porque a confeitaria me trouxe o dinheiro pra poder ajudar nas despesas de casa pra hoje eu ter o nosso carro. Se hoje tem alguma coisa que eu almejava muito na minha casa, que eu não vou ficar contando aqui pra vocês, óbvio que isso não interessa, é por conta do bolo. Se eu já fiz viagens e tal, se eu já conheci uns lugares que eu queria, foi por causa da confeitaria que me trouxe esse resultado. O dinheiro do meu esposo junto com o meu, a gente conseguiu chegar em lugares que um só não chegaria. Entende? Então, o medo existe, a gente vai viver a vida inteira com ele, o medo é bom, porque o medo salva até a nossa vida, né? Quando você atravessa a rua, você não tem que olhar pra direita e pra esquerda pra ver se não vê um carro, pra você não ser atropelado? Isso é o quê? Medo de se morrer, fora da hora. O medo não salva a tua vida? Então, o medo, a gente convive com ele a vida inteira. A partir do momento que eu aceitei o desafio que eu precisava, as coisas foram indo naturalmente. E sim, pra sua pergunta, muita gente, perdão, muita gente, muitas mesmo, que comiam meu bolo de graça, nunca comprou um bolo comigo. Isso é verdade. Só que em contrapartida, outros chegaram. Pessoas que nem me conheciam. Aí eu fazia um bolo pra uma amiga de verdade que queria dar um apoio. Pessoas que iam na festa dela, comiam o bolo. Quem fez esse bolo? Foi minha amiga, foi um bolo muito bem. Vinha, comprava. Dessa vinha, outra comprava. Da outra vinha. E aí foi crescendo a clientela. Agora, se você parar nesse bando de sanguessuga parasita que rodeia a sua vida, inclusive alguns da família. Desculpe a sinceridade, mas é verdade. Que só quer o que você faz de graça. Aí, fi. Você vai ficar aí pra vida toda. Você tem que trabalhar pra quem quer o seu trabalho. Não precisa você ser arrogante com ninguém. Pra família, aquelas pessoas mais de perto, que estavam acostumadas a você fazer de graça. Você fala... Seja clara. Diga, a partir de agora, eu vou cobrar porque eu preciso. Isso é algo que eu sei fazer. E isso é uma fonte de renda pra mim. E eu preciso estar cobrando pra poder estar fazendo esse produto. Pra fazer esse bolo. Vou fazer os bolos com todo carinho, com mais empenho do que o que eu já fazia. Mas sim, eu vou precisar cobrar porque eu preciso pagar o pão e o leite das minhas crianças. Eu preciso ter dinheiro pra poder comprar um shampoo pra lavar meus cabelos. Pra pagar a manicure pra fazer as unhas. Certo? Seja clara. E se a galera levar na chacota, leva na brincadeira, sai de perto, se afasta um pouquinho e segue a sua vida. Só progride na vida quem preste atenção na sua própria vida. Tá? E se você precisar da minha ajuda, eu tenho e-books, cursos, tudo pra poder te ajudar. E olha o medo que eu já tive, tudo que eu já passei. E hoje eu dou aula. Certo? Ah, Maria, mas eu não sou boa que nem você. Eu não era também. Eu não era também. Mas eu trabalhei tanto, me esforcei tanto, estudei tanto, que chegou num ponto onde eu precisava criar algo pra eu parar de jogar minhas massas fora. Parar de ficar pesquisando no YouTube a todo momento. Seguir confeiteira A, B, C, D. E no final das contas, eu misturava tudo e terminava não fazendo o que era certo. E não sabia quem tava certo e quem tava errado. Era uma confusão. Então, eu priorizo um produto gostoso, um bolo gostoso, bem recheado. De manteiga, né? Branco e de chocolate. Pra você trabalhar, não é todo dia que vai chegar a galera pedindo um bolo de outros sabores. Nem você é obrigada a fazer. O que você vende todos os dias é bolo branco e bolo de chocolate. E precisa ser muito bom. Precisa ser muito bom. Tá? Essas frescuradas que a gente vê toda por aí. A moda do momento, a tendência, não sei o quê. Vende uma aqui, outra ali. Não vende todos os dias. O que vende todos os dias é a massa branca e a massa de chocolate. Você acha que todos os dias vende essa papagaiada toda que a gente vê na internet. Só polui a cabeça da gente. Isso só enche o nosso celular em top de um monte de bobagem. Isso entope os nossos cadernos de receita e confunde a nossa mente. Quanto mais informação, mais confuso você fica. É preciso filtrar pra você ser a melhor versão de você que você pode ser. E você deve ser. Tá? Deixa aqui embaixo o seu nome, sua cidade, seu estado, sua dúvida. Você se identificou com esse vídeo? Escreve pra mim que eu vou adorar saber um pouquinho mais sobre você. Como eu coloquei pra você aqui as minhas dificuldades, conta pra mim aqui as suas dificuldades. Se você quiser que eu grave sobre outros temas, conta aqui também pra mim que na medida do possível eu trago outros vídeos como esse pra você, pra poder te ajudar. Deus te abençoe e eu espero você do outro lado, do lado das confeiteiras, do lado das confeiteiras que vendem. Para de ter medo. Aliás, continua com o medo. Que o medo é necessário. Mas segue a sua vida. Não paralisa. Tá bom? O medo existe. Mas não paralisa. Deus abençoe.